O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e duas aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. Fala galera, beleza? Bom, é o seguinte, então hoje a gente começa a aula 5 da Frente B, né? Vamos falar aí sobre alguns conceitos importantes, perfeito? Principalmente no que se trata aí em relação a nós termos aí o ciclo do nitrogênio, tá? Então como é que a gente vai estudar essa aula? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer sempre, descrever os ciclos é a primeira coisa, é a situação mais importante, entender para que serve o elemento químico, processo da modificação, a nitrificação, né? Em questão de nitratação e nitrosação, a desnitrificação, sempre tentar descrever isso aí, tá? E a importância da água, é uma coisa bem importante, tá? Então o que vai acontecer? Bom, quando a gente pegar o ciclo do nitrogênio, a primeira situação nossa, moçada, é a seguinte, nós precisamos entender que dentro do nosso ambiente, ele é o alimento químico com maior quantidade, é o alimento químico mais abundante da nossa atmosfera. Então nós temos aí em torno de 78% de nitrogênio na nossa atmosfera, tá? Então a maior parte do gás, dos gases da atmosfera, do ar, se nós podemos dizer, é constituído de nitrogênio. Para que serve esse cara então? Então a primeira situação, esse cara vai ter uma importância absurda porque ele entra na constituição de material genético, né? Ele vai entrar nas bases nitrogenadas, por exemplo, né? A questão de constituição de RNA e DNA. Uma outra coisa extremamente importante é porque ele é um componente essencial para a formação de proteínas. Então o nitrogênio, os aminoácidos, todos eles têm base de nitrogênio, têm um nitrogênio em sua composição, então por consequência eles acabam fazendo o quê? Acabam entrando na constituição de proteínas. Obviamente a gente já sabe, por exemplo, que proteínas têm fundamento, têm função energética, então por consequência o nitrogênio também tem função de evitar de energia, função energética, em alguns casos vai entrar na clorofila e aí nós também vamos ter aí importância na relação das vitaminas, perfeito? O que vai acontecer? Bom, em relação aí a falar do ciclo do nitrogênio, então nós vamos ter que entender que o ciclo do nitrogênio vai envolver aí basicamente três etapas, que é a fixação do nitrogênio, a nitrificação e a desnitrificação. Por que nós estamos falando tudo disso? Bom, primeira situação, o nitrogênio que nós temos disponível, o N2, o gás nitrogênio, os animais em suma, em sua grande maioria, os animais não conseguem absorver. Então você nesse momento que está me ouvindo, você está vendo o quê? Você está conseguindo respirar, você está respirando o nitrogênio, o gás nitrogênio, mas não está acontecendo absolutamente nada, perfeito? Por quê? Porque nós não temos a capacidade de fazer a fixação do nitrogênio. Então quando você pensar em fixar o nitrogênio, puxa uma setinha e escreva aí, que é torná-lo disponível. Fixar o nitrogênio é torná-lo disponível, torná-lo utilizável pelos seres vivos, é incorporar esse cara na cadeia alimentar. Sempre pensa dessa forma, perfeito? Então o que vai acontecer? Existem dois processos básicos aí, quando a gente começa a falar sobre a fixação de nitrogênio. Eu vou ter fixação biológica, que é aquela que vai ser mediada por seres vivos, nesse caso, seres vivos específicos, e eu vou ter aquela fixação que é não biológica, que é a chamada atmosfera. Que é a atmosfera, que vai ter o quê? Não vai envolver organismos e vai acontecer através do quê? Vai ser testemunestagens. Então, basicamente, o que nós temos que entender? A fixação do nitrogênio, como você está vendo aqui, a fixação do nitrogênio vai ser o quê? O gás nitrogênio associado ao oxigênio, e isso vai formar nitratos e nitritos, beleza? Então, basicamente, é assim. Então, eu vou usar o nitrogênio, se for por um ser vivo, eu uso o nitrogênio, eu transformo em amônia, vou transformar em nitrito, vou transformar em nitrato, beleza? Eu, atmosférica, pego o N2, vou associar de alguma forma com o oxigênio e vou formar nitratos e nitritos. Na fixação biológica, então, é bem simples, perfeito? O que nós vamos entender? Marcando sempre, falou na fixação biológica, quem vai fazer a fixação do nitrogênio são bactérias. Então, quem faz a fixação do nitrogênio é bactéria. Então, fica uma dica bem simples, tá? O processo biológico, bactéria para entrar na cadeia alimentar, bactéria para sair da cadeia alimentar, e bactéria para tornar disponível pelos seres vivos. Então, você tem bactéria em todas as etapas do ciclo, praticamente, perfeito? O que vai envolver? Então, a fixação biológica, nós vamos ter lá bactérias que podem ser simbiontes, ou seja, vão viver em associação com outros organismos, ou bactérias que simplesmente vão ter vida livre, como é o caso da ziotrópia, por exemplo, ou o risólio, que é simbiótico, perfeito? Então, o que vai acontecer? Então, nós vamos encontrar indivíduos de vida livre, indivíduos simbióticos, tá? Ou motualísticos, que é o caso do risólio, que vão formar lá no grupo das plantas das leguminosas, tranquilo? O que nós precisamos organizar? Então, quando nós falamos dessa organização, uma fixação biológica, ela envolve em sequência. Eu sempre coloco em sequência para a gente. Então, eu vou pegar o nitrogênio, vou transformar esse nitrogênio em amônia, vou pegar essa amônia, vou transformar em nitrito, vou transformar em nitrato e vou devolver a nitrogênio. Então, o processo é bem simples. Amonificação, depois eu tenho nitrificação, e depois eu tenho a desnitrificação, perfeito? Tá? Simples assim. Vamos começar pela... Vamos ver que a nitrificação tem dois processinhos ali, beleza? Na sequência, então, aqui nós temos o ciclo do nitrogênio, propriamente dito. Esse ciclo aqui, moçada, ele é legal, porque ele está envolvendo o quê para nós? Então, você tem aqui, se a gente seguir lá, pegar o ciclo do nitrogênio aqui, vamos seguir aqui, o nitrogênio da atmosfera. Então, quando ele for fazer essa fixação, a fixação pode ser feita de duas formas, e aqui nós já estamos colocando. Eu vou fazer a fixação através da simbiose, então, o que vai acontecer? Eu tenho umas bactérias, por exemplo, do gênero risóbio, vão estar lá nas leguminosas, feijão, soja, enfim, vão estar nas raízes, elas vão estar fixas lá nas raízes, vão estar noduladas na raiz desse vegetal, elas vão fixar o nitrogênio e vão transformar em amônio. O amônio, para elas, é tóxico, então, elas jogam fora do citoplasma. A planta já converte isso em glutamina, perfeito? Mas, para as bactérias de vida livre, que é o que importa para nós agora, o que vai acontecer? Então, o processo de formação, de fixação do nitrogênio, que nós estamos vendo aqui, ele vai ser chamado de amonificação, que nada mais é que o quê? A conversão do N2 em amônio, no íon amônia, perfeito? E aí vai acontecer o quê? Depois que eu converter esse íon amônio, eu vou passar por um processo de nitrificação. A nitrificação, nós podemos ver aqui que ela envolve duas coisas. Ela envolve a formação de nitrito primeiro, então, eu vou pegar amônia e vou transformar em nitrito. Depois, eu vou ter as bactérias nitrificantes, perfeito? Então, eu tenho bactérias que convertem a amônia para nitrito, que nós vamos ver uma uma. Vamos ter bactérias que convertem o nitrito para o nitrato e teremos bactérias que convertem o nitrato para N2, novamente. Então, eu tenho bactéria para entrar no solo, eu tenho bactéria para me transformar no solo e eu tenho bactéria para voltar para a atmosfera. Gravem isso na cabeça de vocês, beleza? Então, na harmonificação, é um processo que vai transformar o nitrogênio gasoso no elemento amônia e nossa consequência vai se converter no íon amônio. Então, nós vamos ter as bactérias simbióticas, nós vamos ter bactérias simbióticas do tipo risóbio, do gênero risóbio, nós podemos ter bactérias aeróbicas, como é o caso da azotobacter, nós vamos ter o caso das bactérias anaeróbicas, como é o caso da clostridium, e ainda nós temos o caso na baena, que seria a cianobactéria, perfeito? Então, basicamente, elas vão fazer a mesma coisa. É claro, no risóbio, a gente sempre tem que ficar esperto e o vestibular coloca o quê? O mais importante. E o mais importante aqui para nós seria o quê? A utilização na agricultura, perfeito? Por quê? Porque vai aumentar a concentração de nitrogênio, vai aumentar a concentração de nitratos, vai melhorar a qualidade do solo. Então, essas bactérias simbióticas, elas melhoram a qualidade do solo, que basicamente envolve o quê? N2 mais as bactérias, vou converter isso em amônia, na presença de água, nós vamos produzir o íon amônio, perfeito? E elas vão jogar fora isso para o solo. E aí nós entramos lá no processo de nitrificação. O que vai acontecer na nitrificação, moçada? Na nitrificação acontece algo bem simples. Primeiro, envolve duas coisas. Essa é simples. Vai envolver lá para nós a nitrosação, perfeito? E vai envolver a nitratação. A nitrosação, como está naquela nuvenzinha nossa, é a transformação do amônio para nitrito. A nitrosação vem primeiro, perfeito? Vem primeiro, que é amônio para nitrito. Depois que o nitrito for formar, nós vamos ter outras bactérias que vão fazer o quê? A conversão do nitrito em nitrato. E agora nós vamos ver quem são cada uma delas, perfeito? Na nitrosação, o que vai acontecer? Na nitrosação, nós temos dois tipos de bactérias. Aí você tem que ficar bem esperto pelo seguinte, tá? Temos algumas dicas para você poder se organizar para o vestibular. Então, a gente viu, por exemplo, que lá no processo de amonificação, tem vários tipos de bactérias. Mas conforme você vai transformando esse nitrogênio, vai reduzindo os tipos específicos, vai ficando específico, perfeito? Vai diminuindo a nossa relação de bactérias, de organismos que fazem isso. Então, a nitrosação envolve dois grupos de indivíduos, as nitrossomonas e as nitrossocococos. Elas duas vão utilizar o amônio, então elas vão usar para si, vão pegar este amônio, vão pegar o oxigênio e vão converter isso ao nitrato. Elas vão produzir a energia dela, fazer a sua quimiosíntese, fiquem espertos com isso. E aí o produto final delas, liberar o quê? Nitrito. Então, na nitrosação, nós temos que ficar muito espertos com o quê? A nitrosação envolve duas bactérias, perfeito? Nitrossomonas e nitrossococos. Tranquilo? Na sequência, a nitratação facilitou para você a viver. Resolveu o nosso problema. Porque a nitratação é formar nitrato. E quem forma nitrato é só o nitrobacter. Ponto. Então, aí você tem que ficar esperto. Nós temos apenas um tipo. Então, se eu for montar o ciclo, o que eu tenho que saber? Eu preciso saber que o nitrobacter... Eu preciso saber exatamente quem é esse cara. Então, o nitrobacter nada mais é que a passagem do nitrito para o nitrato. Então, a bactéria utiliza o nitrito e converte em nitrato. Uma vez convertido em nitrato, o nitrato... Você vai puxar uma setinha e vai escrever aí. Nitrato é o que a planta mais gosta. A planta é apaixonada por nitrato. Então, a partir do momento que você produz o nitrato, se tiver planta perto, as plantas já começam a absorver. E aí, elas produzem os seus aminoácidos. Porém, o que vai acontecer? Uma boa parte desse nitrato, se ele não for absorvido, ele vai ser devolvido ou ele vai ser lixiviado. Então, nós vamos ter sempre o quê? Três caminhos. A partir do momento que for formado o nitrato, ou ele vai para a planta. Se ele não for para a planta, ele vai fazer o quê? Vai sofrer a ação de bactérias que vão devolver, no caso aqui, eu estou citando o pseudomonas, perfeito? Vai devolver o nitrato na forma de gás. Então, vou pegar o nitrato e transformar em nitrogênio gasoso. Então, eu devolvo para a atmosfera. Ou seja, vou decompor isso aqui, perfeito? Vou transformar isso aqui. E aí, o próximo passo, se não acontecer nenhum desses dois, caso chova, por exemplo, ele vai se perder, que é lixiviado. Por isso que, muitas vezes, a gente sempre tem lá a nitratação do solo, o pessoal jogando nitrogênio no solo. Os agricultores com uma frequência muito grande. Joga aí uréia, né? Que vai sofrer todo o processo para se transformar em nitrato. Beleza? Então, o que vai acontecer? Então, eu tenho a fixação, bactérias simbióticas, bactérias de vida livre, anaeróbicas ou não. Então, eu tenho nitrossomonas e nitrossococcus, que vão converter a amônia em nitrito. E eu tenho a nitrobacta, que converte nitrito em nitrato. Uma vez o nitrato sendo feito, ele vai ser absorvido pela planta, ou ele vai ser devolvido, como está no nosso slidezinho aqui. Então, eu vou devolver para a atmosfera, fechando o ciclo, ou ainda eu vou ser lixiviado. Tranquilo? Para a questão de importância para nós. Então, a chamada rotação de cultura. Moçada, isso é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque quando nós falamos na rotação de cultura, nós precisamos entender que essa rotação de cultura, o objetivo dela é aumentar sempre a produtividade. Então, imagina o seguinte, normalmente nós temos lá, é bem comum, pelo menos aqui no sul, os agricultores fazem o quê? Os agricultores plantam a soja, plantam soja e tal, estão plantando soja, depois eles plantam milho. O milho consome muito nitrogênio do solo. Ele desgasta bem o solo. Então, se você ficar com aquela monocultura de milho, 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 você vai acabar desgastando muito o solo. Então, você vai intercalando. Uma leguminosa, uma não. Uma leguminosa, uma não leguminosa. Uma leguminosa, uma não leguminosa. Porém, nós precisamos entender o que significa essa leguminosa. Então, na verdade, ela vai causar uma bactéria que causa uma infecção. Ela vai infeccionar essa raiz dessas plantas, vai se alojar ali, formando um nódulo, e vai morar ali. A partir desse momento, ela vai fornecer para a planta. Então, veja só. O autotrófico vai receber da bactéria o amônio. Vai receber a base de nitrogênio. Perfeito? Por um outro lado, a bactéria vai receber desse vegetal o açúcar. Recebe do vegetal o açúcar. Beleza? Então, vai receber abrigo e vai receber o açúcar. Por consequência, ela vai doar o amônio, que acaba sendo tóxico para ela. Ela joga para a planta, a planta já a converte em glutamato. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Terminando esse ciclo, nós precisamos entender a água. E o ciclo da água, moçada, é uma coisa assim. É bem complicado quando a gente fala no ciclo da água, porque é extremamente fácil. Mas ele abre, quando eu falo que é complicado, ele abre espaço para muita pergunta. Perfeito? Porque, principalmente, quando a gente começa a falar em poluentes. Mas a gente precisa entender o seguinte. A água, qual é a função dessa substância? Para começo de conversa, nós precisamos entender que a água é a substância química mais abundante de todo o ser vivo. Com todos os seres vivos que nós temos classificados, eles vão ter mais de 50% de água. No nosso próprio corpo, nós temos que entender que o volume, a quantidade de água de tecido para tecido, ela também pode variar. Então, nós precisamos organizar isso dentro da nossa cabeça. Só que a água, nós precisamos entender que a água, a água potável, ela é um problema muito grande. Primeiro, quando eu penso na água como substância, funções, é muito simples. Transporte, porque o sangue. O sangue é composto, em sua grande maioria, por água. A água auxilia na manutenção da temperatura. A água é o solvente dos seres vivos. E ela atua no metabolismo. Pronto. Sabemos as funções. Qual é o problema, então, da água? O problema está na utilização. Então, tem lá uma nota. Cada ano que passa, diminui a disponibilidade de água para a população. Por dois motivos. O mau uso, o aumento da população. Perfeito? Então, esse mau uso e mais o aumento da quantidade de pessoas, vai ficando cada vez mais difícil a disponibilidade de água. Então, só para a gente ter uma ideia dos percentuais de água, nós temos lá a localização, 97,2% de todo o volume de água do mundo vai estar relacionado aos oceanos. Na Paça das Geneiras, com mais 2,15%. Então, essas duas águas aqui, são águas a princípio que não estão disponíveis para nós. E quando nós falamos em água, veja só. Nós temos 0,31% de água subterrânea, 0,009% de água doce na forma de lagos, e mais 0,001% na forma de rios e cursos na água. Então, a quantidade de água disponível para nós é muito pequena. Perfeito? Além do que, mesmo que essa água seja doce, não quer dizer que ela seja o quê? Potável. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Mas, no nosso ciclo da água, nós vamos desenvolver basicamente dois processos sempre. É bem fácil de entender isso aqui. Beleza? Nós temos um pequeno ciclo e um grande ciclo. O pequeno ciclo é aquele ciclo que não envolve a presença dos seres vivos. Então, nada mais é que você fazer o quê? Tem um rio, evapora a água, forma a nuvem, chove. Evapora, forma a nuvem, chove. Já um grande ciclo é aquele que tem a passagem pelos seres vivos. É o que vai acontecer? A passagem da água pelos seres vivos. Então, nós vamos encontrar aqui algumas situaçõezinhas. Então, um pequeno ciclo, olhando lá, no nosso pequeno ciclo, nós vamos ter a evaporação da água do mar, a formação das nuvens, a compensação da forma de chuva. Vai reabastecer os rios, lençóis freáticos, reabastecer o próprio oceano. No grande ciclo, nós vamos envolver o quê? O fato de você fazer beber água e de você fazer xixi. Então, você vai tomar a água, você vai transpirar, você vai brinhar, certo? Então, a água faz um caminho maior. Então, você precisa lembrar que a água vai fazer o seu caminho de uma forma mais longa. Lembrem-se ainda que eles podem citar para a gente, por exemplo, o transporte virtual de água. Então, quando você exporta, por exemplo, o laranja para os Estados Unidos, a maior parte da laranja é a água. Essa água foi consumida no Brasil, mas está sendo levada para lá. Hoje, fala-se em transporte virtual de água, perfeito? A perda virtual de água. Não é uma perda efetiva aqui, mas você tira a água daqui e leva para outro lugar. Beleza, moçada? Então, nós precisamos lembrar aqui no nosso último slide, que, por exemplo, o homem é o principal agente de interferência no ciclo. O homem, moçada, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui para falar mal do ser humano, mas o homem é o agente principal de interferência em praticamente tudo. Vai ser o principal em solo, vai ajudar na destruição do solo, do ar, da água, não vai ser diferente. Perfeito? Então, quando nós falamos em poluentes como um todo, o homem vai ser o principal. E aí tem lá o primeiro caso, a compactação do solo. O que é a compactação do solo? Você apertar o solo. Apertar o solo. A impermeabilização do solo. Então, imagine que você coloca lá um prédio sobre um determinado local. Você vai compactar aquele solo, depois você vai impermeabilizar aquele solo. Então, aquele local fica indisponível para absorção de água e reabastecimento do lençol freático, por exemplo. Então, quando você pensa nas grandes cidades como São Paulo, eles têm um projeto de revitalização da cidade para aumentar as áreas de escoamento de água. Curitiba, por exemplo, tem uma série de parques, não é porque é lindo, maravilhoso, nem nada. É para evitar, por exemplo, foi criado para evitar os problemas de enchente. Por quê? Conforme vai construindo a cidade, você vai ter, além da impermeabilização do solo, da compactação do solo, você vai dificultar esse escoamento. Então, tem outros parques para evitar grande parte disso. O mau uso, obviamente, ele vem como um dos grandes vilões aí, perfeito, quando nós falamos em mau uso. Seja na sua casa, seja na casa do seu vizinho, ou seja por indústrias, a maior parte da água disponível é utilizada pela indústria, há mais de 70%, e a própria poluição. A poluição, moçada, eu sempre gosto de falar assim, a poluição de duas formas, pela poluquice e falta de educação das pessoas, e a poluição também por uma não vigência de legislações. Tem legislação, sim, mas uma fiscalização mais baixa, a negligência por partes de companhias, por partes de autoridades, enfim, e até pela dificuldade de você fazer a fiscalização. Tranquilo, moçada? Então, basicamente, nós precisamos entender hoje, recapitulando tudo o que foi visto em sala hoje. Então, nós vamos precisar organizar, descrever o ciclo do nitrogênio, quem entra, como entra o nitrogênio no solo, o que vira o nitrogênio, então nitrogênio virando amônia, amônia, nitrito, nitrito, nitrato, perfeito? Do nitrato para a planta, do nitrato para o ambiente de novo, para a atmosfera, beleza? Então, eu tenho bactérias fixadoras de nitrogênio, que vai fazer a amôniaificação, bactérias que vão transformar a amônia em nitrito, em nitroxomonas, em nitroxococos, e bactérias que vão transformar o nitrito em nitrato, que é um nitrobacter. Se você montar desse jeitinho aí, não tem erro, você responde todos os exercícios importantes aí, de qualquer vestibular. Beleza, moçada? Um grande abraço para vocês, não façam nada de errado na minha ausência, cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau. O Ensino Médio Ideal fecha 2019 com várias aprovações em Medicina e duas aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.